Existem coisas que me irritam quando se discute o fim do Império Romano. Nenhuma outra era na história romana é tão grosseiramente simplificada ou mal representada quanto o final do Império Romano. Por exemplo, quando os historiadores dizem que a queda do Império Romano do Ocidente era inevitável, ou que o Império Romano do Oriente sobreviveu porque era mais forte que o Ocidente. Ou um favorito meu quando ignoram que Roma retomou como capital do Império Romano do Ocidente, após 450 d.C., ou quando esquecem que os romanos do Oriente eram romanos reais e os chamam de bizantinos. Ou, claro, meu favorito absoluto, quando apresentam o Imperador Julian como o último imperador pagão do Império Romano, um verdadeiro clássico da simplificação excessiva. Sim, o Imperador Julian foi o último imperador abertamente pagão, mas o paganismo estava longe de estar morto após Julian, e vez após vez, houve muitas tentativas de reviver a antiga religião do Império Romano. Um desses fatos é que o Império Romano teve seu último imperador pagão. Este evento ocorreu por volta de 480 no Império Romano do Oriente, onde Ilus ganhou apoio de pagãos para depor o Imperador Zeno. Então, isso foi realmente uma revolta pagã, um último esforço para restaurar o paganismo? A lenta morte do paganismo é provavelmente um dos aspectos mais erroneamente retratados do final do Império Romano. É como se o paganismo do final do Império Romano fosse a única maneira de se livrar do paganismo. E que acabou. Percebendo que o cristianismo prevalecia, eles se uniram pacífica e gradualmente à religião em maior número. Nós, nerds hardcore de Roma, é claro, sabemos que nada poderia estar mais distante da verdade. A vitória do cristianismo foi contestada por muito tempo após Constantino começar a favorecê-lo no século III d.C., o fim do Império Romano buscava restaurar o paganismo através de diversas tentativas de retomar os antigos cultos pagãos. Mesmo em 400 d.C., estima-se que cerca de dois terços da população do Império Romano ocidental, ainda eram pagãos. Os imperadores cristãos começaram a emitir leis cada vez mais rigorosas e opressivas, transformando efetivamente o Império Romano, anteriormente surpreendentemente tolerante em termos religiosos, em uma teocracia extremamente opressiva. Foram introduzidas pesadas penalidades para o culto pagão. Os antigos templos foram fechados, muitas vezes saqueados, às vezes até danificados e despojados. E os pagãos não foram mais autorizados a ocupar cargos públicos, e possivelmente até mesmo impedidos de se alistar no exército, um ponto que analisarei em um vídeo separado. Então, os pagãos definitivamente não gostaram dessas mudanças, principalmente porque o culto greco-romano era parte essencial do Império Romano, desde a fundação de Roma em 753 a.C. Por mais de mil anos, o Império Romano havia sido uma parte do Império Romano. Tinha sido a coisa mais normal, e portanto, compreensivelmente, os pagãos não estavam divertidos que de repente, uma minoria de fanáticos religiosos extremistas, começou a ditar o que eles podiam e não podiam fazer. Portanto, o Imperador Julian foi a primeira figura muito proeminente de um contramovimento que iria inflamar-se repetidamente. Mas sua tentativa de restaurar o paganismo foi de curta duração porque ele morreu muito jovem. No entanto, apenas 30 anos após Julian's, morte, o Imperador Romano do Ocidente Eugênio e seu magíster Militum Frankish, Arbogasto, reverteu os êditos intolerantes dos imperadores cristãos fanáticos, especialmente do Império Romano do Oriente, e permitiu liberdade religiosa para os pagãos. Os templos em Roma foram abertos uma das últimas vezes. Mas Eugênio e Arbogasto perderam a Batalha do Rio Frígido em 394 contra o fanático cristão Zelote, Teodósio Imperador do Oriente. O paganismo foi proibido, novamente. Flávios Estilício era muito tolerante religiosamente e pode ter tido simpatias pagã secretas. E então, enquanto ele viveu, o paganismo foi novamente permitido no Ocidente. Mas depois que ele foi morto por ordens do incompetente imperador do Ocidente Honórios, a intolerância religiosa voltou com vingança. Mas mesmo assim, a luta dos pagãos estava longe de terminar, porque em 423, o Imperador João foi proclamado Imperador do Ocidente e ele novamente restaurou o culto pagão até certo ponto. Mas ele foi morto em 425 pelo Império Romano do Oriente, como tantas vezes aconteceu com os imperadores ocidentais tolerantes em relação à religião. Mas mesmo assim, o paganismo estava longe de estar morto. No Oriente, a cidade de Afrodíseas, na Ásia Menor, era um bastião pagão, onde muitos templos pagãos eram mantidos em excelente estado de conservação. E muitos pagãos encontraram refúgio. Em Alexandria também havia uma grande comunidade pagã. Ainda havia escolas filosóficas em Atenas com neoplatonistas ensinando e muitos filósofos pagãos vivendo. A Academia de Platão em Atenas ainda era um centro de aprendizado naqueles dias. O neoplatonista Proclo ensinava lá, e entre os alunos estavam o posterior Imperador Romano do Ocidente, Antemius, e seu amigo, posterior prefeito urbano de Roma, Messius Phoebus Severus, e claro, o Magister Militum da Dalmácia Marcelinos, que era abertamente pagão até sua morte. Como Marcelinos era pagão, a Dalmácia também permaneceu um reduto do paganismo pelo menos até sua morte, mas possivelmente até mais tarde, sob seu sobrinho Július Nepos. Damasco até escreveu no século VI que Antemius era um pagão secreto e planejava reabrir os antigos templos em Roma e restaurar o culto pagão. Não sabemos se é verdade, mas mostra que o paganismo permanecia vivo até o fim do século XVI. Outro que estava frequentando os ensinamentos de Proclo em Atenas, e possivelmente fez o conhecimento de Antemius, Marcelinos e Severus, era um chamado Pamprépios. Ele nasceu em 440, e era um filósofo, um poeta e um pagão devoto, famoso por seu suposto habilidade de prever o futuro. Em 476, quando Rômulo Augusto foi deposto em Ravena, Pamprépios tornou-se o primeiro pagão. No século XVIII, o Pamprépios foi para Istambul e conheceu um chamado Ilus que serviu como general sob o imperador romano do leste, Zeno. E este foi o início de uma amizade fascinante, que culminaria em uma rebelião contra o próprio imperador do Oriente. E por favor, considere apoiar este canal via Patreon ou associação ao YouTube, porque eu realmente preciso da sua ajuda para poder continuar este trabalho sobre a história romana tardia. Sem seu apoio, não sei quão longe iria. Agradeço muito por apoiar este canal, pois o algoritmo do YouTube não favorece tópicos de nicho como história romana tardia. Alternativamente, ajude o canal comprando minha mercadoria aqui no YouTube. Criei uma loja de mercadorias da Roma tardia com produtos legais e estranhos, disponíveis para compra na descrição do vídeo no YouTube. Muito obrigado. Então, de volta a Ilus e Pamprepius, Pamprepius era impopular em Istambul. Ele era conhecido como o Grande Pamprepius do passado porque era abertamente pagão na possivelmente cidade mais cristã do mundo, o que, na minha opinião, mostrava que esse cara tinha um ego enorme e não temia represálias cristãs. Ele chegou a ser banido da cidade pelo próprio imperador Zeno, mas depois retornou com a ajuda de Ilus, alguns meses depois, e até foi feito senador, e Patrício por Ilus. Em 479, Marciano, filho do ex-imperador romano do oeste, Antônio foi enviado. Pamprepius tentou uma rebelião contra Zeno. Eu falei sobre essa rebelião muito desconhecida neste vídeo aqui. Pamprepius encorajou Ilus a lutar contra Marciano, e até previu a vitória de Ilus com seus supostos poderes de previsão. E de fato Ilus parou Marciano, e assim o governo de Zeno foi salvo. A partir desse momento, o vínculo entre Ilus e Pamprepius se tornou ainda mais forte, e Ilus consultava Pamprepius com muita frequência. Já podemos ver aqui que Ilus deve ter sido bastante aberto às práticas pagãs. Mesmo que ele não fosse abertamente pagão, ele pelo menos deve ter sido um forte e simpatizante pagão. Percebendo que ajudar os pagãos poderia lhe garantir o apoio leal absoluto desses ainda, surpreendentemente, grandes comunidades pagãs. Por volta de 481 ou 482, Ilus e Pamprepius se reconciliaram e iniciaram um plano para destituir o imperador Zeno. Para isso, Pamprepius foi encarregado de viajar para Alexandria e ganhar o apoio da grande comunidade pagã lá, mas aparentemente ele não teve sucesso. Ao mesmo tempo, ou em um momento similar, Ilus estava novamente em Istambul e sobreviveu a duas tentativas de assassinato por Zenos, esposa Ariadne e sua mãe Verina. A capital realmente se tornou perigosa para ele, já que ele estava gostado pela esposa e sogra de Zenos. Até se diz que Zeno mandou Verina para o forte de Papurius em Isáurea como punição. Porque a vida em Istambul se tornou perigosa para ele, ele se mudou para Nicea sob o pretexto de curar a ferida que sofreu em uma das tentativas de assassinato. Então, em 484, ele foi elevado a Magister Militum por Oriente Supremo General das Forças Orientais. Se você é um nerd de Roma como eu, provavelmente assistindo a este vídeo, pode se interessar pelos incríveis anéis e acessórios romanos que a loja SPQR está produzindo. Eles fazem anéis legionários, fazem anéis com diferentes temas, eles até fazem réplicas de moedas, estátuas, pingentes, atributos e terracotas. E a coisa mais incrível é que eles fazem à mão cada peça única. Sim, este é um material artesanal de qualidade. Istambul é o lugar ideal para encontrar peças para um presente para você ou um fã de Roma. Coloquei o link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado. E com este link, você pode obter um desconto de 10% em cada compra. Se digitar o código de desconto MAJORIANOS, então vá e confira o sortimento deles. É realmente incrível. Então, de volta ao Ilus, claro que você pode imaginar o que aconteceu após sua elevação a Magister Militum. Ele se rebelou contra o Imperador. Esses jogos de poder são bastante fascinantes, porque muitas vezes nos contam como o Império Romano do Leste era estável. Mas como podemos ver, isso está longe de ser verdade. Havia rebeliões o tempo todo. Basicamente, houve três usurpações sob Zeno. Uma de Basilisco, onde Basilisco até conseguiu se tornar imperador por um ano inteiro. Depois, a revolta de Marciano, filho de Antêmio e então Ilus. Isso está longe do mito do estável Império Romano Oriental. Mas enquanto tais coisas eram mortais no Oeste, com invasões bárbaras por todos os lados, o Leste, com suas províncias geograficamente muito mais seguras e muito mais ricas, poderia sobreviver a tais rebeliões caóticas. Em qualquer caso, Ilus prontamente declarou Marciano Imperador. Sim, o mesmo Marciano, filho de Antemios, a quem ele ajudou a derrotar em 479. Mas então Ilus mudou de ideia e escolheu alguém chamado Leôncio como Imperador, como novo contra-imperador de Zeno. Enquanto Marciano foi enviado para a Itália, para pedir ajuda a Odoacro contra Zeno. Todo o enredo é tão insano que poderia ser uma fanfic louca, mas aparentemente isso realmente aconteceu. Claro, Marciano estava apenas semi-motivado para ajudar o Ilus que havia destruído seus planos em 479. E então ele foi para Roma, onde encontrou seus irmãos, e provavelmente levou uma vida bastante feliz, nunca mais voltando para a cena política novamente. Apesar da falta de apoio do Oeste, Ilus conseguiu alcançar uma vitória importante sobre um exército enviado por Zeno. Uma batalha foi travada perto de Antioquia, da qual Ilus saiu vitorioso. Fascinantemente, parece que Ilus libertou Verena sim, a própria Verena que tentou assassiná-lo, e a forçou a coroar Leôncio como imperador, e a convencer os oficiais imperiais em Antioquia e no Egito a se juntarem à rebelião de Ilus. Depois que ela fez isso, ele a mandou de volta para a fortaleza de Papurius. Parece que ele não a perdoou pela tentativa de assassinato. A comunidade pagã de Afrodisias, o Reduto Pagão, juntou-se alegremente a Ilus em sua revolta, pois ouviram histórias de como Ilus tinha um amigo pagão, e adivinho chamado Pamprépios, e que Ilus era favorável à causa pagã. Então, em 484, tudo parecia como se tudo estivesse indo bem, e que o paganismo faria um grande retorno graças a Ilus e Pamprépios. No entanto, devemos ter cuidado aqui, já que não podemos provar que Ilus realmente era um pagão. Também pode ser que ele simplesmente quisesse depor Zeno, e que ele via a causa pagã como uma ferramenta que poderia explorar para alcançar suas ambições. Mas ele certamente era um moderado religioso, em uma época de grande intolerância e supressão do paganismo, e isso é realmente bastante notável. No entanto, em 485, Zeno enviou um novo exército contra Ilus, e desta vez Ilus e Leôncio perderam, e eles se fortificaram com os remanescentes de seu exército no forte de Papúrios. Enquanto eram sitiados pelo exército de Zeno, Pamprépios e o irmão de Ilus Trocundos também estavam entre os sitiados. De acordo com alguns historiadores, o próprio Teodorico Sim, o rei Ostrogótico, fazia parte do exército de Zeno. Trocundos tentou escapar, e retornar com uma força de socorro, mas foi capturado e morto pelos sitiadores. Ilus e Leôncio permaneceram sem saber de seu destino. Mas seu espírito permaneceu elevado por causa das garantias de Pamprépios, sobre o retorno iminente de Trocundos, e a vitória final. Tal era a crença de Ilus na capacidade de Pamprépios de prever o futuro. Sua determinação inabalável perdurou por mais de três anos na fortaleza. No entanto, no quarto ano, a verdade sobre a morte de Trocundos foi revelada. Essa revelação acendeu uma fúria ardente dentro de Ilus, que se sentiu traído pela aparente decepção de Pamprépios. Consumido pela raiva, Ilus executou Pamprépios, e isso mostra que naquela época, a amizade com pessoas como Ilus não valia muito. Pamprépios pode ter sido inocente, acreditando que uma força de socorro viria. Viria, mas nunca saberemos ao certo. Posteriormente, a fortaleza caiu nas mãos do inimigo, orquestrada pelo traiçoeiro cunhado de Trocundos, enviado de Istambul por Zeno. Ilus e Leôncio tiveram um destino sombrio, pois ambos foram decapitados, e suas cabeças cortadas foram entregues a Zeno. E assim terminou essa rebelião de Ilus em 488 d.C., que às vezes é citada como a última tentativa real do paganismo de ter alguma chance de ser restaurado. Eu pessoalmente duvido que se Ilus tivesse tido sucesso, o paganismo teria feito um grande retorno. Julgando o caráter volúvel de Ilus, duvido que ele teria vivido por muito mais tempo. E certamente um imperador antipagão agressivo se sentaria no trono de Istambul em breve e continuaria com as políticas antipagãs. Cerca de 500 d.C., o número de pagãos diminuiu significativamente, especialmente no paganismo. Mas apesar disso, a rebelião de Ilus é fascinante, porque ainda vemos como os pagãos estavam muito vivos naquela época. Então, da próxima vez que ouvir que Julian foi a última tentativa de um renascimento pagão, você pode sorrir e pensar em Eugênio em João, em Antêmio em Marcelinos e em Pamprépios e Ilus. Eu aprecio muito isso. Temos um novo apoiador, Cesar Brandão. Muito obrigado, Brandão. Obrigado, Brandão, por apoiar generosamente este canal. Sem pessoas incríveis como Sindri e Brandão, este canal não seria possível. Porque acredite ou não, este canal não está gerando muita receita. Pois, como pode imaginar, a História Romana Tardia é um assunto de nicho que não atrai muitas visualizações. Então, seu apoio é realmente muito apreciado. Grato, amigos da História Romana Tardia. E se você quiser aprender mais sobre a rebelião fracassada de Marciano Filho de Antemios, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Se quiser saber mais sobre o suposto renascimento pagão de Antemios em Roma, veja o outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da História Romana. Gratias, Tibiago e Bene Valete.